No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e vamos falar sobre Paulinho e também sobre dois jogadores do Grêmio que podem, podem ser negociados e que irão, podem ser negociados. Antes de começar o vídeo, quero lembrá-los que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Se vocês não baixaram ainda, estão perdendo tempo, porque está de graça. Link na descrição para vocês ficarem ligados sempre no seu celular, seja Android ou seja iPhone, ver as tabelas de qualquer campeonato de futebol e também acompanhar os jogos em tempo real, qualquer jogo de futebol do mundo. Então, baixa aí a OneFootball. Vamos lá então, gurizada. Primeiramente, caso do Paulinho, tá mano? Paulinho é o seguinte, mano, tem muita gente criticando a direção. Obviamente, eu também sou um que critico pela demora que o Grêmio está levando, né, para contratar alguém. Aí já está aqui, mano, com a corda no pescoço, quase sendo enforcado e o Grêmio não contrata ninguém. Porém, estão se mexendo sim, estão se mexendo. O Paulinho era um jogador que o Grêmio estava investindo forte para tentar trazer. O Grêmio ofereceu um salário de 1 milhão e 200 por mês. Cara, 1 milhão... Mano, 1 milhão e 200 por mês. Só para você ter uma ideia, ele é um jogador de 32 anos. Não é velho, mas também não é novo. E é um salário milionário. E o Grêmio estava disposto a pagar. O Paulinho recusou, ele não quis nem fazer uma contraproposta. Ele e o seu empresário não quiseram saber de contrapor, né, a proposta do Grêmio. Por que isso? Porque simplesmente ele é um jogador mercenário. Ele quer dinheiro. 32 anos de idade, ele ainda quer fazer mais grana. É isso, cara, não tem outra explicação. Ele fechou agora, hoje, com o time lá da Arábia Saudita. Lá da Arábia Saudita. O Al-Ali. É, gurizada. Ele fecha com o Al-Ali da Arábia Saudita. Vocês acham que um jogador com 32 anos, que fecha com um time lá da Arábia Saudita, ele quer alguma coisa para a sua carreira? Ele está almejando algo como seleção, como ter visibilidade? Não está, velho. É dinheiro na cabeça e eras isso. Quem pagar mais leva. Ele nem quis contrapor a proposta do Grêmio, porque, com certeza, a proposta da Arábia Saudita foi maior. Foi um salário muito mais milionário. Fora vários benefícios que ele deve ter lá na Arábia Saudita. Fora a pressão que ele não teria por lá, né, porque o futebol por lá ninguém acompanha. O futebol por lá é mais fraco. Então, cara, é mais ou menos por isso. É um mercenário e cagão. Eu coloco como isso, velho. Eu pressuponho que seja isso. Não é nem se pressuponho, né? Ele te viu declaradamente. Até o próprio Corinthians, né? Que era o time que ele fala que ama, que gostou de jogar e que tem uma identificação. Nem o Corinthians, cara. É óbvio que o Corinthians está endividado. E eu não sei nem como é que está contratando jogadores como o Renato Augusto, que foi anunciado hoje. O Juliano. Mas iria contratar também o Paulinho. Ele não quis se enfiar porque ele sabe que, cara, vai ter salário atrasado, pode não receber as paradas. Ia ter muita pressão da torcida caso ele não jogasse um bom futebol. Então, foi mais ou menos isso. E pra mim, cara, a direção do Grêmio acertou, velho. Mano, ofereceu 1 milhão e 200. Ele não quis nem colocar a contraproposta. Mano, nem que o Grêmio tivesse oferecido... Falado pra ele. Tá, então, mano, 2 milhão, aceita? Cara, não. O Grêmio fez bem. 1 milhão e 200 é o teto. Não quer? Tchau. E benção. A gente não quer jogador assim aqui no Grêmio. Cara, ah, ele é bom, Noteg. Ele tinha que estar aqui no Grêmio. Velho, sim, tinha que estar aqui no Grêmio. Se ele quisesse vir pra jogar bola por 1 milhão e 200, cara. Ele tem que botar na cabeça dele que é no Brasil. Mano, se ele não queria menos de, sei lá, de 2 milhões, cara, que ele não tivesse nem escutado proposta. Daqui do Brasil. Não tem cabimento isso, cara. Não tem cabimento algum isso aí. Ele quer um salário absurdamente alto pra jogar no Brasil. Ele tá achando que, sei lá, velho, ele tá achando que é um Ronaldinho gaúcho da vida. Nem o Ronaldinho, acho, que chegou a ganhar um salário tão alto aqui quando veio pro Flamengo, Fluminense, Galo. Mas, enfim, cara, Paulinho, ainda bem que tu não veio, porque poderia ser só mais um sugando, assim como foi o Tardelli quando veio. Direção do Grêmio, acertou nessa. E agora o Grêmio está focando em outros jogadores. A gente não tem o nome ainda, tá? A gente não tem o nome ainda, mas assim que surgir a gente vai trazer aqui pra vocês. E agora, mano, sobre Léo Chu. Tanto o Léo Chu como também o Darlan, o Fluminense, está sondando esses jogadores. A informação é de que o Léo Chu iria pôr empréstimo lá pro Fluminense. E o Darlan, o Darlan também era um interesse do Fluminense de estar contratando o jogador. Seja por empréstimo ou seja por contratação de compra mesmo, né? Cara, pra mim é uma cagada do Grêmio tremenda se liberar esses dois jogadores. Léo Chu, tanto o Léo Chu como o Darlan, eu acho que são jogadores que merecem mais chances. Merecem. Eu sei que vai ter gente que não vai concordar comigo. Mas eu acredito que Darlan passa à frente de Matheus Henrique. Passa à frente de Lucas Silva. Passa à frente também de Fernando Henrique. Eu só não sei do Bobson, porque o Bobson eu gosto muito, cara. Eu acredito que o Bobson ainda possa entregar mais do que o próprio Darlan. De repente os dois juntos, não sei. Mas acima desses outros todos que eu falei, com certeza o Darlan tem esse potencial, tem essa qualidade, né? Pra com certeza ser esse jogador na volância. Cara, eu não entendo o Grêmio, eu não entendo a estratégia que eles usam. Eles vendem e prestam jogadores que são bons, que podem ser utilizados e deixam as nabas aqui. É umas coisas que a gente não consegue entender. A não ser que o Grêmio traga um super volante que não vai precisar de um terceiro ou quarto reserva, né? Porque o Thiago Santos quando voltar de lesão com certeza vai ser titular. Não sei se pro jogo todo, se vai ter pique pro jogo todo. Mas é um ótimo jogador. Não é um alto nível, mas é um jogador que se entrega na equipe. E ele com certeza, as eliminações, tanto lá na pré-libertadores, se tivesse o Thiago Santos, como agora também na Sul-Americana, se tivesse o Thiago Santos em campo, eu acho que o Grêmio teria sim passado de fase, não teria sofrido, cara. Porque ele é um jogador muito defensivo ali, ele ajuda bastante. E o problema é que ele chegou tarde, né? Chegou tarde. E agora tá lesionado, não teve como a gente utilizá-lo. Mas vamos aguardar, eu espero sim que o Grêmio traga mais jogadores de alto nível. De alto nível, não jogadores medianos. Jogadores de alto nível. O Grêmio tem que contratar jogador que o cara vai ver que vai chegar, vai vestir a camisa e vai ser titular e, mano, e vai entregar o que é oferecido. É jogar a bola que a gente sabe que tem. Isso aí a gente vai ter que ver muito bem quem o Grêmio vai contratar. Porque, mano, eu tô com um medo, velho. Eu já falei no outro vídeo, mas eu tô com muito medo desse ano. Ai, 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 gurizada. Que medo desse ano, velho. Que medo desse ano, velho. Que medo. Mas, enfim, gurizada, deixa o likezão, se inscreve no canal. Tamo junto, obrigadão pelo apoio de sempre. Me segue no Instagram também, cara. Eu costumo não pedir isso aqui pra vocês. Mas me segue lá, mano. É muito importante pra mim. Porque muitas vezes eu comento algo por lá. Ou compartilho alguma coisa interessante. Que às vezes o YouTube é que eu não posso entregar pra vocês. Beleza? Um abração, tamo junto, valeu. Fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.